César Silvestre Filho esteve na Rede Selinalta na tarde desta quinta-feira. Já foi deputado estadual e duas vezes prefeito de Guarapuava. Recentemente, em janeiro, deixou a presidência regional do Podemos e se filiou ao PSDB. Se apresenta como terceira via no Paraná. É uma alternativa ao quadro que estava sendo colocado até então, só com dois nomes. A nossa candidatura nasce como opção concreta, trazendo toda a experiência nossa como prefeito por oito anos, deputado estadual que fui e tem sido muito bem recebida. Aqui no Sudoeste, nós entendemos e conseguimos perceber, andando, conversando com as pessoas, que há realmente uma expectativa para que se debata temas importantes para a região, que se debata assuntos como o pedágio, a questão da saúde, a questão da infraestrutura da região, que tem uma série de expectativas, uma série de demandas a serem resolvidas. A questão da agricultura, que passou por um período de muita dificuldade neste último ano e que tem uma carência por respostas. E eu vejo que a nossa candidatura oferece um alento para essas pessoas que esperam que o Paraná seja debatido mais profundamente. Então, saio daqui muito satisfeito, muito feliz.